Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem alguém que entende alienígena aqui? Levanta a mão por favor Alguém entende? Graças a Deus Que beleza Peraí Gui, vem cá Vem aqui pra ajudar a gente a traduzir Pede pro alienígena levantar Ele não entende, fala pra ele levantar Uau Uau Ó, você entendeu, hein? Isso, pode vir aqui Ah, falta de respeito Acabou, tá Acabou, dá mais multa, não tem problema Acabou mesmo Acabou as multas? É, então sobe, pessoal Beleza, hein? Estão rindo? É um absurdo, falta de respeito Volta aqui Vem aí, Dé Acabou Dá o microfone pra ele continuar isso Pergunta, sobe aí, tradutor Vem cá Tradutor não é Não tem problema, eles estão rindo, tem gente multando É, vamos perguntar aqui pro alienígena Pergunta pra ele O que ele veio fazer aqui Ele disse que vem invadir aqui Vai invadir? Vai invadir Ele tá bravo, não tá? Tá bravo Porque o mundo dele tá Devastado Tá devastado Quantas naves ele veio? Pergunta quantas naves ele veio Uma... Uma... Uau 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 Mil Ixi, Maria É, muita Milhões Milhões Milhões? Estão a vim de invadir aqui Falar pra ele Oi, oi, oi O quê? Acho que eu não preciso traduzir, não, né? O que que é? O que que ele falou? Não entendi É... Pode falar? Pode, pode, pode Ele falou que se não conseguir invadir Vai colocar no toba O que que é? É o ho E não é a mesma coisa, seu jeio Mas, mas, insiste pra ele Fala assim, ó Tem mulheres grávidas, crianças Pra ele não fazer isso Vem, Gordião, vem cá Tenta convencê-lo Porque, pô Aú Peraí, papai Ah Uau Quer que se foda Quer que se foda Então tá bom Então vai seguir Você também vai... É, você vai junto, você não vai todo mundo te votar, olha. Convence ele, fala pra ele não, fala não pode, convence ele. É divertido o show, fala pra ele. Não, não, ele vai ficar puto. Não, ele vai invadir, não, fala isso não. Você tem que falar pra ele e não invadir, convence ele, fala por favor, fala na língua dele. Não, assim não. Não, pelo amor de Deus, cara. Mas é a forma dele, olha. Não, não é. Tá bom. Ele vai matar tudo, não. Ele vai matar. Agora, agora ele tá puto agora. Tá bravo, fala que não. Vai morrer. Não adianta, ele falou que qualquer jeito vai vir, vai explodir todo mundo, vai foder com a nossa vida, olha. Vai fazer o quê? Mas pergunta pra ele, fala assim, olha. Calma, então tem que mandar isso pra ele? É, duas vezes que é pra ver se ele fica rapaz. Não, não, não. Nossa, que mariu, peraí. Vai foder, vai. Peraí, tem, tem, tem... Vem cá, guardião, vem. Vem cá, guardião. Eu tô traduzindo e ele falou que vai me foder também. Ah, vai, vai. A gente tem o tradutor bom aqui, o César, mas você tá fudendo tudo aqui. O César lhe ajuda, você tá não. Ah, manda o César se foder também. Não, não. Essa língua você não conhece. Vai, manda ele sentar. Com o César ou sem César ele vai foder com nós. Não, mas você sei. Pede pra ele sentar então. Pede pra ele sentar. Só seita isso. Pede pra ele sentar. Não, fala com calma. Com calma, devagar. Pode sentar. Por favor. Não, não liga. Fala pra ele sentar. Não, para pra ele sentar. Não, para pra ele sentar. Isso. Ó, não, peraí. Não. Calma. É que você tem um poder legal agora. Você tem um poder legal agora. Ele não entende o que a gente fala. Vem cá, isso. Isso, ele não entende. Só você pode fazer ele dormir. Só. Quando você fala Durma na língua dele, ele vai capotar. Entendeu? Você tem que falar na língua dele. Não sei como que é. Quando você fala Durma, você vai ver que ele vai dormir. Aí, ele é calmo. Vamos lá. Vai. Vai lá. Olha pros olhos dele. Olha pros olhos dele. E ainda pros olhos dele. Vai. 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 Não. É Durma. É Durma. Durma. Na língua dele. Na língua dele. Peraí. Olha aqui. Peraí pra ele eu te olhar. Inuma. Não, mas tem que ser com... Com o tempo. Aí ele vai voltar naquele estado. Inuma. Aí, ó. Não, não. Senta aqui. Gostou, lagartixa? Do quê? Não. Pois ele pra dormir não vai destruir mais o mundo. Uma saúde e pausse pro lagartixa Salgote. Graçado. Obrigado, viu?